Fala aí pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal, eu sou o Milo Andréu e hoje vamos falar sobre 4 hacks, 4 dicas para você finalmente destravar a sua leitura de partitura, ler enquanto você toca piano ou teclado. A má notícia é que você deve ter tentado tocar só olhando a partitura, tocando, tocando e meio que não saiu do lugar, mas a boa notícia é que se você percebeu isso que só tocar não adianta, você precisa de algo a mais, então fica até o final, dá uma olhada nas dicas que com certeza elas vão te ajudar. E a primeira delas é ler a partitura como se fosse um texto. A partitura, pessoal, ela é uma linguagem musical, assim como o português, o inglês ou qualquer outra língua na verdade. Ela existe com um propósito, em você receber informação e transmitir informação. Aqui no nosso caso, no lado musical da coisa, receber informação é quando você de repente está aprendendo uma música, está aprendendo um conteúdo ou qualquer outra coisa do tipo e transmitir informação. é, por exemplo, o que eu estou fazendo com vocês aqui, de você aprender alguma coisa, você passar adiante alguma coisa que você já sabe. E uma ótima maneira de resolver essa comunicação, de rolar essa comunicação, é você lendo em voz alta como se fosse um texto. Então você vai pegar uma partitura que você quiser, da música que você quiser, abrir aleatoriamente aqui, e vai lendo. Aqui eu tenho um Mi, aqui eu tenho um A, aqui eu tenho um Ré, aqui eu tenho um Fá, aqui eu tenho um Sol, aqui eu tenho um Si. E melhor ainda, você pode solfejar isso. Significa que você vai entoar as notas, a altura das notas, quando você estiver cantando mesmo, e os tempos também. Então tipo ó, Dó, Ré, Mi, Ré, Dó. Eu cantei a nota, entoei a nota, e nos tempos também. Não precisa ficar preocupado se você não sabe cantar, tipo, eu não sei, mas o foco é você entoar as notas. Isso vai te ajudar muito, mas muito mesmo na hora de você passar isso daí pro piano ou pro teclado. E ó, super importante você fazer isso em voz alta, mesmo que você não queira cantar as notas igual eu fiz. Só falar os nomes também funciona, mas em voz alta. A parte prática da coisa de como ler a partitura, eu já tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. Vou deixar os links na descrição, e aproveita e já senta seu dedo aí no like, e se não quer perder nenhum vídeo aqui desse canal, tem muito conteúdo, se inscreve e ativa o sininho, que também fica do lado. Mas pessoal, já que a gente entendeu que a partitura é uma linguagem, tem alguns outros assuntos dentro dessa categoria que a gente pode pensar. E aí a gente chega no nosso segundo item, que é escrever a partitura como se fosse um texto mesmo. Isso em música a gente chama de transcrição. Então você pode pensar de dois jeitos. Você pode pegar alguma música que você já sabe tocar decorada, independente do estilo, independente de qual música seja, e passar isso pra partitura. Você vai tocando, pode colocar o instrumento do lado, e vai transcrevendo isso. Com as alturas, né, as notas mesmo, e também com os tempos. Se a gente for de novo comparar aqui com as línguas, é o que você escrevia na escola, ou escreve até hoje, escreveu um texto, escreveu uma redação, qualquer coisa. Não é à toa que a gente estudou isso muito, ou pelo menos deveria ter estudado, porque isso é super importante. No caso da música, não é diferente. Inclusive, tem até alguns autores que comentam que escrever, transcrever uma música, às vezes é muito mais importante até do que tocar. E um jeito de você reforçar ainda mais essas coisas que você já sabe de ouvido pra escrever, é ouvir como se fosse um texto. Esse é o nosso terceiro item. Eu sei que é estranho, mas é você pegar uma partitura de qualquer música que você quiser, dar um play na gravação, isso hoje em dia você consegue facilmente, entra aqui no YouTube, digita o nome da música, e assim vai, tá tudo certo. E de acordo com o que você tá ouvindo, vai acompanhando na partitura. Vai seguindo, ó, essa parte é tal, essa parte é tal. E além de você treinar a sua leitura, treinar o seu ouvido, você faz uma associação visual. Basicamente, você tá falando pro seu cérebro assim, ó, tá vendo essa figura aqui que você acabou de ver? O som dela é assim. De quebra, o seu ouvido, a sua percepção musical, aquilo que todo mundo quer, né, treinar o ouvido, ficar com o ouvido bom, dá uma bela de uma evoluída. Você associa a parte visual com a parte da partitura. Isso faz uma bela de uma diferença, acredite. E o nosso quarto item é finalmente tocar, pessoal. Colocar a mão na massa, passar pro instrumento o que você leu, o que você viu, o que você absorveu de uma maneira geral. Só que aí, quando você segue esses passos anteriores, as informações, elas estão muito mais conectadas umas com as outras. Não é simplesmente assim, ah, tentei pegar a partitura aqui, tentei tocar e fiz. Tanto é que a gente volta lá no início desse vídeo, que se você tenta, tenta fazer isso e não tem bons resultados, é sinal que tá faltando alguma coisa, alguma coisa tá errada. Por isso, é extremamente importante você conectar esses quatro pontos. O primeiro é a leitura. Lê como se fosse um texto mesmo, em português. O segundo é a escrita. Você escrevendo o que você aprendeu ou o que você leu, é mais uma chance ainda de você memorizar e você decorar e ficar mais fluente. O terceiro é ouvir. Ouvir como se fosse um texto. Imagina que você tá vendo um filme em inglês, você precisa entender o que tá acontecendo. Você precisa memorizar aquelas informações, aprender aquelas palavras, aquelas expressões. E o número quatro, que é tocar, é como se fosse a nossa comunicação. Não adianta eu fazer tudo isso se eu não consigo me comunicar. Então essas quatro informações juntas formam uma coisa muito maior e eu tenho certeza que vai te ajudar nessa empreitada de aprender a ler partitura. E ó, não desiste, porque assim como qualquer outra linguagem, você não entra numa aula de inglês, numa aula de alemão, e sai fluente no dia seguinte. Isso é um processo, degrau por degrau, leva um tempo, mas se você estudar direitinho, passo a passo, com as coisas de maneira correta, você vai ver que você vai evoluir ainda mais. E mais conteúdo sobre partitura, estudar e dar parte prática, você encontra no meu curso online. Ele é completo, vai lá do iniciante até o avançado. Milandreou.com.br, nesse site você encontra todas as informações que você precisa, inclusive um teste de nível musical. De repente você já toca alguma coisa e não sabe o que estudar, por onde começar, em que nível musical que você tá, o teste é de graça, é só entrar no site e fazer. Não menos importante, deixa seu like, me ajuda um absurdo, e se inscreve aqui no canal, não custa nada pra você, e você não perde nenhum conteúdo. Clica no botão inscrever-se, ativa também o sininho que tá do lado. Valeu, me diz aí se você já lê partitura, o que você achou, e até a próxima. Tchau.